Fala pessoal, beleza? Estou de volta aí com outro vídeo do jogo Fishing Planet, dessa vez aí é vídeo de competições, né? Então vou tentar fazer uma série aí de vídeos de competições, vale lembrar né pessoal, que é só para brincar mesmo, tá? Mas é claro, se eu conseguir um resultado legal aí, eu posto esse vídeo para poder ajudar vocês aí nessa rotação, tá bom? Bom, agora se o resultado for um fracasso, não vale nem a pena postar né, porque não vai ajudar em nada, tá? Mas é mais para ajudar mesmo aí os amigos aí, né, que quiser entrar para poder brincar, beleza? Então, vou fazer aqui uma brincadeira de competições, o que eu consegui entrar né, não são todas que eu vou conseguir. Então vou aqui começar com essa daqui, do Tucunaré Assu né, no Mississippi, fazer uma rotaçãozinha lá né, e ver se a gente consegue aí se dar bem, tá bom? Então é dessa forma aí que a gente vai tentar aí, a primeira, o primeiro vídeo da série, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu like aí pessoal, para poder fortalecer o canal e ajudar também, fico muito agradecido, tá? É claro, isso aí é avaliar os vídeos né, se você gostou ou não, tá bom? Não esquece de ajudar. Então, vamos nessa aí, bora lá. É, vou dar só uma acelerada aqui no vídeo tá pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, então vou dar aquela acelerada mesmo, enxutar, só para mostrar mais ou menos aí a rotação que eu fiz, tá? É, e é isso aí, bora lá. Bom, para quem não conhece essa competição, a gente tem que capturar aí, três Tucunaré Assu únicos né, e torcer para que eles sejam aí, é, bem grande né, então tem que ser bem pesado né, para que a gente consiga subir lá no ranking, tá? Se a gente conseguir o Tucunaré Assu único aí, pequenininho né, não vai adiantar nada, mas o importante aí é brincar né, competir aí, só para, né, a gente treinar também. Então, bora lá e vamos ver o que a gente consegue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.